Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje tem mais REACT, que é um REACT mais um dos vídeos da UW, que é um canal maravilhoso do meu grande amigo Gabriel Farias onde os vídeos de Resident Evil são dublados por dubladores profissionais então sempre fica com uma qualidade incrível e ele está fazendo uma série de 5 vídeos com todas as cutscenes de Resident Evil 2 Remake dubladas e agora chegou a vez de encontrar com a Ada, essa é a terceira parte eu vou deixar nos cards aqui, tem um izinho aqui você vai aqui e depois você vai encontrar um card com as outras duas partes do REACT que a gente já fez também vai ter um card para o canal da Udubin e lembrando que a Udubin agora está com um padrim então se você quiser apoiar o trabalho que eles fazem porque a gente tem que pagar os dubladores eles não fazem na broderagem apesar de eles fazerem na broderagem, eles também fazem porque é o trabalho deles então para que esse trabalho continue acontecendo é muito importante que a gente apoie a Udubin lá no padrim padrim.com.br barra Udubin vai ser o primeiro link que vai aparecer no vídeo deles do REACT então já acessa lá para você não perder a oportunidade de ter mais coisas dubladas por profissionais aqui no Brasil porque né, a Capcom não faz né amiga então os fãs sempre fazem tudo né gente os fãs, os fãs fazendo tudo é isso bora então começar o REACT e PLAY soltar o som DJ isso afinal, meu Deus olha a propaganda que eu acabei de falar gente mas olha, assista com gosto e o Duffin merece o que é isso? merda, é ótima expressão no momento dele meu Deus é bem isso meu Deus eu não gosto propaganda, é claro mas a gente corta, não tem problema eu não tenho escolha, eu tenho que matar ele eu não tenho antes as peças não tem problema o que acontece o perfil ele fala tepfel para vai eu tenho eu temos Morre, praga Eu tô sendo observado A gente tá fazendo esse react aqui Gravando esse react durante uma live pros apoiadores E a Fer falou, apesar de amar o Nick Apossoliris Que é o dublador original, né, em inglês Estou gostando dessa dublagem Sim, gente, é o que eu sempre falo Você apoiar a dublagem em português Não vai excluir a dublagem em inglês Com certeza vai ter a dublagem em inglês Então vocês não precisam se preocupar com isso E aí você escolhe depois, né É até uma oportunidade de ter um fator replay Você jogar com dublagem em português no futuro Um dia eu acredito que vai ter E depois se eu jogar em inglês também Ah, chegou a hora da ira Troca Eu tô sem o cartão Au, au, au Eu tô de brincadeira Eu tô sem o cartão Sai de cima Ai Quem tá aí? Cuidado Abaixa a arma FBI Foi mal Obrigado Pela ajuda Nem acredito que você chegou tão longe FBI? Então o que tá acontecendo aqui? Desculpe, essa informação é confidencial Tá indo aonde? Você quer um conselho? Para de fazer pergunta e dá o fora daqui Que noza Que grosa Muito boa Ai, eu adorei Eu adorei o Leon Mas Ô, eu não terminei de falar com você E no original ele não chama de mal educada Então, ó Tá de parabéns É isso aí, ó Mal educada Não tem educação não, ô Tá certo, tá certo Tá certa a indignação Ben, Ben Oi Oi Eu não acredito Um humano de verdade E aí, humano Já tá aqui faz tempo? Ah, bastante tempo Só tem a gente vivo? Não Ainda tem gente vivo Ah Isso é uma ótima notícia A não ser que o Irons tenha te mandado Irons? Quer dizer o chefe? Ele tá vivo? O que você dane, cara? Tomara que já esteja na barriga de alguém O que você tá falando? Aquele idiota me trancou aqui Tenho certeza que ele tinha um bom motivo É, tinha sim Eu ia denunciar aquele corrupto babaca Se eu fosse ele, ele me prenderia também Olha, vamos fazer um acordo Você abre a cela e eu te dou isso aqui Não dá pra passar pela garagem de outro jeito Eu garanto a você Foi mal, cara Eu não vou fazer isso Eu tenho que falar com o chefe antes Cara A gente tá preso aqui na delegacia Então eu acho melhor A gente se ajudar Se não Podia ser uma voz mais Roca, né? De repente De fumante Tipo o ledanabe Eu tô brincando Beijo ledo Meu Deus Meu Deus Tipo, caramba Muito bom Adorei, cara É isso Eu nunca tinha visto isso, né? Então muito bom Quem tá aí? Relaxa, sou eu Agora já pode abaixar esse negócio, tá? Relaxa Eu não sei o que aconteceu aqui Foi muito rápido Eu disse pra você ir embora Por acaso, quer acabar igual ao Ben? Conhecia ele? Ele era um informante Tinha informações muito úteis pra minha investigação Então o que ele disse era verdade? Você tem que parar de ficar me ignorando Eu nem sei o seu nome O meu é Leon Kennedy Dá um jeito de ir embora, Leon Antes que seja tarde A gente se fala Meu nome é Ada Gente, essa Ada tá maravilhosa, cara Podia ser um pouquinho mais grave a voz dela Será que eu acordo e ainda tá de pé? Um pouquinho Um pouquinho Mas é maravilhosa Tá maravilhosa Ai, Gabi, Zona Fica bravo comigo que eu fecho os anúncios, tá? É só porque Pra não ficar feio, né? No vídeo Mas, ó Tô apoiando aqui, hein? Tô apoiando Tem que apoiar, gente Tem que assistir os anúncios Pra ajudar os mid Os criadores É que eu tô muito acostumada Com a voz da Ada E um pouco mais grave Por causa da Sally, né? A Sally Kayhill Mas ficou maravilhosa Gostei do quanto ela... Relaxa Relaxa Tô só eu Gosto de ver o tom de voz Do Leon assustado Porque, cara Primeiro dia de trabalho dele Eu nunca vou esquecer o mal-educado Ô, mal-educada Terminei de falar com você não, hein? Eu, hein? Só faltou o eu, hein? Do carioca Maravilhoso E se fosse a Claire Seria o... Ô, queridinha Escuta aqui, queridinha Eita, que no 3 remei Que bastaria um tiro, hein? Né? Acho ótimo, por sinal Porque, né? É uma escopeta Eu, Marvie Marvie Não Eu vou dar um fim nisso, Tenente Eu prometo Bom Mandem F aí, gente Pelo Marvie Marviezão da massa Eu acho que o mais difícil Deve ser essas reações, assim Às vezes Não sei Talvez o Gabis Possa depois Tirar a dúvida Mas acho que o mais difícil É isso Esses gemidos De dor, né? Porque Você tá reproduzindo Uma situação Que você não tá sentindo dor Naquele momento Você tá gravando Isso aqui dá um chute Dá um chute Na cor do mindinho, né? Bate o mindinho Na quina do sofá Pra ficar legítimo Meu Deus do céu O que é isso? Muito convincente, gente Muito, muito Muito, muito Mais do que a dublagem em inglês Eu amo o Nick E a Stephanie Mas Ele não vai parar Eu amo o Nick Nossa, eu só vou aí depois que eu passo pelo esgoto, nem lascando que eu fico passeando com o Mr. X por aí. Boa estratégia, excelente, isso aí, gostei. A música do Mr. X é sensacional. O pessoal tá falando no chat que a música é muito boa, é muito boa mesmo. Toda a parte do som desse jogo é animal. O pessoal tá falando no chat. Vai relatar pra quem também, né? Até no original podia ter um, ah é, mas não tem mais pra quem relatar. Apesar que ele não sabe do Iron Man. Podia saber, né, mas não sabe. O que? Olha, quer saber, isso eu não expliquei nada aos boatos sobre o orfanato. E eu pessoalmente acho que é muita coincidência a Umbrella ser uma das colaboradoras. Você falou que a entrevista seria sobre a nova bolsa da Umbrella. Míriam Fischer! Como ficou sabendo sobre isso? Que inclusive estão falando que vai estar no meio daquele laboratório subterrâneo de vocês. Laboratório? E aí, você vai falar ou vai ficar ainda desconversado? A entrevista acabou. A faca. Misericórdia. O que será que eles querem? Que inferno! Pra quem não sabe, a Miriam Fischer é a testa do D'Alessa Favã. Tá, é uma boa referência. Não tô nem conseguindo cortar o anúncio de tanto que eu tô me tremendo todinha. Ah, me dá um tempo, cara! Senhor! Nossa, nossa! Tô, já tô sonhando com a parte 4 já, pra ver a net. Nossa! Entenderam agora por que tem que assistir os anúncios pra apagar a Miriam Fischer, gente? Até eu vou virar apoiadora agora da U-Dubbing. Eu já ia apoiar, mas eu senti que tinha. Salvei sua vida duas vezes. Eu não sabia o que você tava contando. Olha, isso não é um jogo. Ah, fala sério! Devia saber que nada morre aqui embaixo. Espero que esteja com o cartão. Tô. E isso aqui? Pode me explicar essa gravação aí? Talvez. Depois que eu ouvi. Vamos sair daqui logo. Nossa, gente! Desculpa, até falei uma parte... Eu fiquei falando, desculpa, gente. Mas eu fiquei muito emocionada. O Anderson tá vendo que a Miriam Fischer é a botã. O Yu Yu Rafa show também. Não, a Miriam Fischer é, cara... A deusa da dublagem. O que entrevista seria sobre uma moça da U-Brel? Na atual Maianete, ninguém liga pra essa troca. Querem mesmo saber do G-Virus e daquela porcaria de buraco no meio da cidade. Que, inclusive, estão falando que vai estar no meio daquele laboratório subterrâneo de vocês. E aí, você vai falar ou vai ficar ainda desconversando? A entrevista acabou. Era essa a informação que você queria? Infelizmente, não. O Ben deixou a desejar. Olha, o que você tá procurando, exatamente? Mais informações sobre os responsáveis por essa bagunça. E quanto a você? Tá tentando salvar o mundo? Eu prometi ao Tenente Brennan que ia conseguir ajuda. Boa sorte, então. Ali é a mãe do Batman, ali no anúncio. É muito parecida com a atriz que faz a mãe do Batman. Rua interditada. Pelo jeito, o único caminho é por essa loja de armas. que zona é essa? Não se mexe. Eu não vou te machucar. Eu mandei. Não se mexer. Eu tô só passando por aqui. Agora fique calmo e abaixe a arma. Você tá mentindo pra mim. Agora dá meia volta e pode voltar de onde veio. Você tem que ajudar a sua filha. Não vem me dizer como cuidar da minha filha. Larga a arma. Não! Espera! É melhor sair da frente. Ela tem que morrer antes da transformação. Tem que morrer? Ela é a minha filha. Eu imagino... Eu imaginava o Ken com a voz do Bill, por exemplo. Do The Last of Us. Emma! Querida, eu te falei pra não sair. Ela ficou muito boa. Papai! Oi, amor. O papai tá aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Tô mais apegada com a versão em português. que estão por aí. Fizeram isso. Você é policial. Tem a obrigação de saber como essa merda aconteceu. Não é? Ela era um anjo na minha vida. Mãe... A mamãe tá dormindo, querida. Tá bem? Eu vou te colocar na cama agora. Tá legal? Emma? É isso. Eu tive muito mais apego com a cena em português. Vamos embora. deixe a gente em paz. Olha. Uma coisa é responder a verdade de mim. Mas por que dele? eu vou descobrir o que aconteceu aqui e impedir quem tá por trás disso. Ajuda pessoas que nem ele. Foi por isso que eu escolhi ser policial. Minha missão é acabar com toda a operação da corporação Umbrella. podemos não sobreviver. O que for preciso pra salvar a cidade. Conta comigo. Nossa, olha. Vou dizer que eu tenho... Eu tive muito mais apego com essa cena pra ver se eu for que quem. É uma empresa farmacêutica que cria armas biológicas em segredo. Eles têm um vírus que transforma pessoas em monstros indestrutivos. É muito boa. É, isso explica as coisas horríveis que eu vi. É por isso que eu tô procurando a Annette Birkin. Ela é a responsável da Umbrella por soltar o vírus. Eu vou acabar com ela. De novo, não tô desmerecendo a dublagem em inglês, tá, gente? Só tô enaltecendo o nosso idioma. A dublagem em inglês também é maravilhosa. É por aqui que a gente vai chegar até a Annette. É, pelo que você falou dela, o esgoto é um bom lugar pra ela. Falou e disse. Você primeiro. Quanta gentileza. É sério, eu não consigo imaginar uma cientista aqui embaixo. Segundo o QG, esse caminho leva direto até as instalações secretas da Umbrella. Ah, qual é? O esgoto é responsabilidade da prefeitura. Como que eles têm uma instalação sem autoridade saber disso? Os Estados Unidos são geridos por corporações. A Umbrella controla Raccoon City há anos. Ele é muito ingênuo, cara. caramba, isso foi um terremoto. É melhor que tenha sido mesmo. que desgraça é essa? Que desgraça é essa? Muito bom. Toma cuidado. Só Deus sabe o que tem aqui embaixo. que desgraça é essa? Não. 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 De novo Ainda dá tempo de voltar, Leon Pode esquecer Você vai ter que me aturar até o fim Muito bom Voltar o que, mulher? Tá louca? É por esse monte de bosta mesmo? Infelizmente Que monte de bosta Fica aí De graça Dublado do Jair Um pouco aqui Leon, sai logo daí Ah, que merda Literalmente É por isso Chufa, é? Arrubado? Sobe logo, eu meti um... Oxe, tá com pressa? Os monstros transformavam as pessoas em monstros, não em dinossauros. É, tem razão. Só estou impressionada que você saiu inteiro. Eu vou ver a deusa? Hoje? Deixa eu ver se eu entendi. A Umbrella vende monstros como esse pra quem? Do exército? Ou pra mais alguém? Eles não vendem monstros. Só os vírus que criam os monstros. E quem cria o vírus é a Annette. O crocodilo pode ser assustador, mas a Annette é muito mais perigosa. Com certeza o William fez isso. Identifique-se. A Annette Birkin. É ela quem você procura? Não tenho muito tempo. Preciso me livrar disso. O G-Virus fica com a gente. Isso não vai acontecer. Tô te avisando, doutora. Ah, é? Não, peraí! Parada! Ainda! Vocês nunca vão pegar o G-Virus! Ai, meu Deus! Que mulher maravilhosa! Não esperava trocar tiro com uma cientista. Leon. Não se preocupe, eu me viro. Só vai. Impeça a Annette antes que ela fuja. Estou do lado de fora das instalações, perseguindo a Annette. Se não estiver com ela, deve estar no Nest. Assim que eu terminar, eu ligo para solicitar a extração. Não sei como você consegue escutar isso, Hayden. Nossa, gente! Que doce! Eu estou em choque, Brasil! Eu estou em choque! Gente, que trabalho incrível da U-dub! Então, não esquece de se inscrever no canal. Pelo amor de Deus! Coloca! Coloca pelo menos o canal da U-dub! Na white list do seu adblock. Porque eles precisam pagar os profissionais, gente! Para fazer essas dublagens incríveis! Eu fico imaginando o quão caro deve ser pagar pelo trabalho da Miriam Fischer, cara! Ela é uma dubladora de anos e anos e anos e anos! É que nem a gente comentou mais cedo! Ela é a botando Yu Yu Hakusho, por exemplo! Então, eu fico imaginando o quanto custa para você poder contratar o serviço de uma mulher dessa, sabe? De uma baita profissional como ela! Então, gente! Vai lá no canal deles! Já se inscreve! Já assiste lá! Assiste os anúncios, por favor! Desativa o adblock só para assistir eles! Se quiser fazer aqui no database também, eu agradeço! Mas se não, pelo menos a U-dub! Para isso poder continuar acontecendo! Esses trabalhos incríveis continuarem acontecendo! Vai também lá no Padrim deles! Padrim.com.br barra U-dub! E o mínimo de apoio é R$1 no cartão de crédito por mês! Então, coloca R$1 no cartão de crédito e esquece, tá gente? É sério! A gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa! Esse tipo de conteúdo! A gente tem que ajudar esse tipo de conteúdo a continuar acontecendo! Então, deem essa força para o pessoal da U-dub! E a comunidade está levantando a hashtag CapcomDublaRE8! Que começou com o inscrito do database, inclusive! Que é o VS Black! Que inclusive está de parabéns! Está mobilizando a galera aí! E muita gente está aderindo! Então, manda nas redes sociais! Marcando a Capcom! Hashtag CapcomDublaRE8! E gente, eu fico pensando! Miriam Fischer! Numa dublagem oficial! Sem ouro amado! Seria sensacional! Não é verdade? Então, é isso gente! Eu vou ficando por aqui! Um beijo para todo mundo! Até o próximo vídeo! E tchau!